E na novela Poliana Moussa, João não aguentará ser rejeitado por Poliana e tomará uma decisão drástica para se afogar nas suas mágoas. Ele irá fugir de casa e cairá no mundo sem dar notícias e deixará a família e os amigos desesperados. Poliana procurará João para uma conversa séria. Ela colocará todos os impasses da relação dele sobre a mesa. Sem tempo para ouvir as justificativas do rapaz, ela dará o seu veredito e dirá que ele não tem chances com ela. João entrará em crise e sairá sem rumo da escola totalmente transtornado. Mais tarde, Ruth perceberá que o sobrinho não está em casa e ela procurará em todos os cantos do lar. Chegará a andar pelos corredores do bairro, mas não terá um sinal de João. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acham que irá acontecer com João após o seu sumiço. Obrigado. Obrigado.